Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a área de escape que tem na BR-116 lá em Miracatu, lá na Serra do Cafezal, salvou mais uma vida, um caminhoneiro de 32 anos, precisou utilizar a área de escape, como vocês vão ver nas imagens aí na frente. Eu vou deixar passar as imagens aí e depois eu volto para conversar com vocês. Música Pois bem amigo, o caminhoneiro ele relatou ao pessoal lá da área de escape, aos policiais, que quando começou a descer a serra, o freio do veículo parou de funcionar, né? Deve ter esquentado as rodas, então ele não conseguiu engrenar uma marcha mais forte e por isso foi obrigado a utilizar a área de escape. Ele disse que da última vez que ele passou na serra, a área de escape ainda estava em reforma, não estava sendo utilizada e que realmente salvou a vida dele. Não só a vida dele, né pessoal, mas salvou acho que a vida de mais pessoas, porque geralmente quando um caminhão tomba numa serra, na velocidade que ele se encontrava, devia estar a mais de 100 km por hora, geralmente atinge outras pessoas, é perigoso até atingir um carro pequeno com a família e tal. Então essas áreas de escape, elas realmente salvam vidas, né? E deveriam ter em mais lugares perigosos aí, em várias serras do Brasil, né? Vamos torcer para que isso aí seja uma constante, né? Que sempre façam mais essas áreas de escape positivo. Então eram essas informações que eu tinha para vocês sobre esse fato. E quero aproveitar também e convidar você que está chegando agora no nosso canal e se inscreva, deixe o seu like, venha fazer parte da família Portal Rodoviário. E para vocês, meus colaboradores, amigos, visitantes, inscritos do canal, também um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! E até a próxima!